Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. Um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. E aí vem os times, todo aquele ritual. E aí vem os times, todo aquele ritual. E aí vem os times, todo aquele ritual. Vamos lá confirmar a escalação. Aí, autoriza o árbitro. Rolou a bola. Primeira tentativa de saída por ali. São os primeiros movimentos. Atleta completo, jogador completo. Bate direita, bate bisquenta, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Hum, bobeira. Toque de cabeça. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú Personalité. Chegou o investimento 360. Vem buscar, joga a marcação. São quatro por ali. Na verdade, diria, juro, cinco marcadores. Quatro, mas ali é lateral. Mas eles são... É, porque não tem como você fugir pra aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande. Quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo. Deu um chute mais alto. De qualquer maneira, chegou por lá. Tá ajudando pra fazer o corte. Cruz. Três em cima dele. Botou na frente, aí ficou difícil. Cruzamento. Passo errado. Tentando a jogada, errando o passo. Aí o Casimiro. Falta. Bate pra frente. Vai partir sozinho. E insiste na jogada. Marcado por dois. Já abriu o espaço. Aí o Casimiro. Modric. Olha só que belíssima jogada. Cavani carregou pela esquerda. Abertura. A enfiada de bola é... Limpou, bateu! Defesa espetacular. Botou na frente, botou muito forte. A bola vai pela linha de lado. Aí o Casimiro. Aí o Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo. Sai jogando. Cruz. A inversão pela esquerda. Complicou o passo. Aí o corte foi feito. Corte pra frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Carregou pro meio. Buscou marcação. Acabou perdendo. Para a bola. Para a bola. Para a bola. Ele partiu, trouxe para o meio Olho, pensou Tentando a jogada lá pela direita Cruz Para cima da marcação Fazendo o corte por baixo Jundiar na bola A posição é legal, o lance é perigoso Ele é perigoso Defesa espetacular Outra defesaça É um baita goleiro E está comprovando isso no jogo de hoje Bateu para o gol A abertura é boa Bateu Deu um chute mais alto Termina o primeiro tempo Os técnicos saem com expressão de preocupação Sai também com o semblante fechado 0 a 0 Casagrande está dando o que você esperava Está do jeito que eu esperava O problema é o seguinte É difícil você tomar a decisão de como jogar Então é muito difícil você tomar uma decisão numa hora dessa Você tem que escolher o jogador certo E tentar tirar de qualquer maneira a criatividade Porque é uma coisa muito difícil Toque de cabeça Marcelo Olho Pensou Sai jogando errado Cruz Marcelo Ele faz sempre bem a inversão de jogada Inverte Aí o lançamento à frente Bateu para o gol A bola vai pela linha de fundo Futebol na Globo Aqui é emoção Johnson e Johnson Listerine Cuidado total Boca saudável em duas semanas É uma mudança ótima Deve estar louco para jogar Vai centralizar mais o Vai ficar mais perto do gol ali E tira o jogador que não correspondeu à altura Igual os outros jogadores Aí o Casimiro Tenta achar um espaço Por baixo foi na bola Deu o bote Cortou De forma limpa Aí o Casimiro Carregou Ele começa a se revoltar Não está de trás Olha Esse árbitro Mostrou 25 cartões amarelos Em 5 jogos Dessa liga Ele não é econômico não Ele dá mesmo Júlio Júlio você que jogou nessa posição Você começou com o lateral direito Depois passou com o lateral esquerdo E passou por meio do campo Isso Tem essa tranquilidade né De pegar essa bolinha Dar um toquinho nela O cara fica Ele cresce A tal da palavrinha Confiança Ela é tudo na vida né Galvão No futebol então Quando você tem a confiança Você inclusive arrisca Acesse o tipo de Toque de cabeça Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro De pneu a lavadoras Acesse o site Fez o toque mais a frente Passo errado Bateu pro gol Defesa espetacular Outra defesaça É um baita goleiro E tá comprovando isso No jogo de hoje De volta Da chance Defesa espetacular Limpou Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol É gol Gol E esses 10, 15 minutos iniciais É que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Tome bola pra frente Olha só que belíssima jogada Aí Daniel Alves, tem a chance O João Campo protegeu Modric 3 em cima dele, botou na frente e aí ficou difícil Abertura Bateu pra frente Se posiciona pra receber na frente Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro Os 11 jogadores Ali quase pisando No círculo central Pra ser exato Cavani parte pro ataque lá pela direita Marcelo Aí Neymar Partiu com a bola dominada Olha só que belíssima jogada Olha só que belíssima jogada Fica pedindo falta O juiz disse que não ouve nada Cross O lançamento à frente A gente vai buscar Joga a marcação Ela jogou 4 por ali Na verdade Direito Juro 5 5 marcadores Limpou Bateu Bateu Ontem discutimos sobre isso Agora a posição é legal Aí o Cristiano Ronaldo É meia pressão É marcar a saída de bola Os nomes vão mudando Mas o futebol Três em cima dele Foi direto pela linha de fundo Apito o hábito Final de jogo Vamos mostrar os melhores momentos Adaldo César Coelho nos faz do hábito É bom, pelo menos não atrapalhou o jogo Teve falhas, como todos falharam Mas não se comprometeu Jogão, estaremos juntos aqui Junto com vocês Mais uma vez obrigado pelo carinho Pela audiência Sempre o mais importante Você está sempre no esporte Curtindo aqui na Globo Futebol na Globo Aqui é emoção Tchau 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 Tchau